Planeta Anão é o termo criado pela União Astronômica Internacional para definir uma nova classe de corpos celestes, diferente da definição de planeta e de corpo menor do Sistema Solar, o Planeta Menor. Foi introduzido na resolução da União Astronômica Internacional a 24 de agosto de 2006 sobre a definição de planeta para os corpos do Sistema Solar. Atualmente a União Astronômica Internacional classifica cinco objetos como planetas anões, Ceres, Plutão, Almeia, Makemake e Eris. Com exceção de Ceres, todos os outros têm suas órbitas localizadas além da órbita de Netuno. De acordo com a União Astronômica Internacional, um planeta não é um corpo celeste que esteja em órbita em redor do Sol. Tenha massa suficiente para que a sua própria gravidade supere as forças de corpo rígido, de maneira que esteja em equilíbrio hidrostático e tenha uma forma quase esférica. Não tenha as vizinhanças da sua órbita desimpedidas. Não seja um satélite. Segundo estas características, a diferença entre os planetas e os planetas anões é que estes últimos não têm as proximidades da sua órbita desimpedidas. Esta característica sugere uma origem distinta para os dois tipos de corpos. De acordo com a definição da União Astronômica Internacional, aqueles objetos que relativamente ao Sol estão mais fora da órbita de Neptuno recebem o nome de objetos transneptunianos. Se um objeto celeste cumpre os requisitos da definição de planeta anão e pertence também ao grupo dos transneptunianos, se está na intersecção destes conjuntos, denomina-se Plutóide. As consequências mais imediatas desta nova definição foram a perda de Plutão do status de planeta, a sua classificação como planeta anão e o aumento de categoria de Ceres, antes considerado um asteroide, e de Ares, conhecido como Xena de maneira informal ou 2003ub313, a sua denominação provisória. Tamanho e massa dos planetas anões Os limites máximos e mínimos de tamanho e da massa dos planetas anões não estão especificados na resolução 5a da União Astronômica Internacional. Não existe definido um limite máximo, e um objeto maior ou com maior massa do que Mercúrio que se considere como tendo claramente vizinhos em torno de sua órbita, pode ser classificado como um planeta anão. O limite mínimo é determinado pelo conceito de equilíbrio hidrostático da forma, mas o tamanho ou a massa que um objeto adquire a sua massa não é definido, e observações empíricas sugerem que pode variar de acordo com a composição e história do objeto. Domínio Orbital Astrônomos como S. Alan Stern, Harold F. Levison, Stephen Soter e outros têm discutido sobre a distinção entre planetas anões e planetas clássicos com o fundamento de que estes possam ter desimpedido a vizinhança em torno de sua órbita, ou seja, foram retirados outros corpos menores do seu ambiente por colisões, capturas ou interferências na sua órbita. Este conceito é combinado com o conceito de domínio da órbita, medido através do discriminante planetário, Mi, como a razão entre a massa de um planeta e a soma das massas de todos os seus objetos próximos. Os planetas anões são demasiado pequenos, no que se refere à massa, para alterar significativamente o seu redor, como um planeta faz. Tipos de planetas anões A Resolução 6a da União Astronômica Internacional reconhece que Plutão é o protótipo de uma nova categoria de objetos transneptunianos. O nome e a natureza desta categoria não são especificados, mas na discussão prévia à resolução, os membros desta categoria que foram designados como Plutões, ou objetos plutoniano, embora estas duas denominações não tenham sido aceites, sendo a primeira refutada e abandonada na resolução final, 6b, e a segunda, não obteve a maioria para ser aprovada. Portanto, esta categoria não tem nome de momento. Esta categoria de objetos semelhantes a Plutão aplica-se apenas a planetas anões que também são objetos transneptunianos e seus períodos, inclinações e excentricidade são semelhantes a Plutão. Os objetos desta categoria foram definidos como planetas cujo período orbital é maior do que 200 anos e muito mais inclinada e elíptica que a dos planetas clássicos. Objetos que pertencem a esta categoria, para além de Plutão, são desconhecidos. A maior lua de Plutão, Caronte, também pertenceria a esta categoria se fosse considerado como um planeta anão, e Héris e outros objetos mencionados na tabela acima planetas anões possíveis, também cumprirão com as características necessárias para o ser, mas não é sempre em grau igual ou maior que Plutão, qual a, por exemplo, tem uma excentricidade e inclinação muito menores, por isso provavelmente não seria incluído nesta categoria. Relação entre planetas anões e outras categorias do sistema solar. A classificação dos objetos do sistema solar em três categorias, planetas clássicos, planetas anões e corpos menores do sistema solar, estabelecida pela Resolução 5a da União Astronômica Internacional não substitui as classificações anteriores com base noutros critérios, como a localização do corpo no sistema solar, a sua composição ou da sua história. De fato, a mesma resolução fala de asteroides, objetos transneptunianos e cometas. Plutão Plutão é um planeta anão do sistema solar e o nono maior e décimo mais massivo objeto observado diretamente orbitando o Sol. Originalmente classificado como um planeta, Plutão é atualmente o maior membro conhecido do cinturão de Kuiper, uma região de corpos além da órbita de Netuno. Ceres Ceres é um planeta anão localizado no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, sendo o maior dos asteroides. Desde sua descoberta em janeiro de 1801 por Giuseppe Piagge, Ceres recebeu diversas classificações, sendo inicialmente considerado planeta e posteriormente asteroide. Em 2006 foi enquadrado na categoria de planeta anão. Ceres é um planeta anão plutoide situado nos confins do sistema solar, em uma distância de 97 unidades astronômicas do Sol, em seu afério, em uma região conhecida como disco disperso. Quando foi descoberto, ficou desde logo informalmente conhecido como o décimo planeta, porque na época seu diâmetro estimado era maior do que o diâmetro do planeta anão Plutão. Mach Mach, é o terceiro maior planeta anão do sistema solar e o maior objeto transnetuniano conhecido na população dos cubevanos, com um diâmetro de cerca de dois terços o de Plutão. Possui um satélite conhecido, o S-2015-136472-1. Sua superfície é coberta por metano, etano e possivelmente nitrogênio e tem uma baixa. Temperatura de menos 243,2 graus Celsius. Almeia é um planeta anão do tipo plutoide, localizado um pouco mais de 43 vezes a distância da Terra ao Sol, em pleno cinturão de Kuipir. Almeia possui dois pequenos satélites naturais, Iaca e Namaka, sobre os quais acredita-se serem destroços que se separaram de Almeia em decorrência de uma antiga colisão. Almeia também é o objeto astronômico com a mais rápida rotação no sistema solar, durando apenas quatro horas, o que faz com que o planeta anão seja extremamente deformado, sendo semelhante a uma bola de rugby. Além disso, possui um albedo elevado devido à presença de gelo em forma cristalina na superfície. Pensa-se, também, tratar-se do maior membro de uma família de destroços criados num único evento destrutivo, possíveis planetas anões. Ainda não é claro em que casos se devem aplicar os termos asteroide ou objeto da cintura de Kuipir, no que diz respeito a determinados corpos celestes nas suas respectivas regiões, ou se somente se aplicam a um corpos pequenos do sistema solar, pois existem asteroides fora da cintura de asteroides, que não estão exclusivamente definidos por uma região orbital. E pode ser que essa classificação deixe de ser aplicada aos planetas anões. Além disso, a definição de asteroide implica previamente um corpo menor. Mas pode ainda acontecer que Ceres continue a ser considerado um asteroide, e objetos plutônicos considerados objetos da cintura de Kuipir. Nesse caso, ambas as categorias deverão ser subdivididas em anões e corpos menores, e o problema seria oficialmente resolvido. O Estatuto de Caronte, atualmente visto como satélite de Plutão, torna-se incerto. Isto porque não há uma definição clara do que constitui um sistema de satélites e um sistema binário, porque Caronte é muito maior que outros satélites comparados com as suas respectivas, parelhas, e porque Plutão e Caronte orbitam em torno de um ponto no espaço situado entre ambos sem que esse ponto se encontre dentro de Plutão, fazendo com que o sistema pudesse ser designado no futuro como sistema binário ou sistema de planetas duplos, convertendo também Caronte num planeta anão. Além disso, em torno deste duplo sistema orbitam os seus outros quatro satélites conhecidos. O maior asteroide, Vesta, também aparece pelo menos como semisférico, pois tem uma face plana notável, enquanto que Palas é mais irregular, podendo Juno regular a sua forma, mas pelo menos parcialmente arredondados pela gravidade. Potencialmente os três ou quatro podem seguir os critérios da União Astronômica Internacional. Como séries, estes corpos do Sistema Solar foram considerados como planetas desde a sua descoberta até ao final da década de 1850. No próximo episódio, aposto que você não sabia que existe um relógio do juízo final. Bom, existe e vamos te contar o porquê ele é de extrema importância para nossa vida no planeta Terra. Te esperamos no próximo episódio, antes da meia-noite, é claro. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.